Parece que você não tá beijando Essas amizades, os seus esquemias E você fala, vai falar de tia É isso que se chama de volta por cima Caralho! Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê melhor que eu que você arrumou? Cadê melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê melhor que eu que você arrumou? Cadê melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Rodou É sempre assim Cadê suas amizades? Que você falava, vai falar da tia É isso que se chama de volta por cima Cadê melhor que eu que você arrumou? Cadê melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê melhor que eu que você arrumou? Cadê melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Oh 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 Obrigado.